Diretamente do Saan Trova feminina e tal, chegando junto para transformar Esse Saan, inabitado, num lugar glamour, fashion de arrasar Passei dois meses procurando um gatinho Mas nesse Saan, você dorme sozinho A calça certa que combina com a jaqueta, que combina com a charpa, que combina com o chapéu Não chega junto quem é inseguro, quem não é muito macho, quem é um pastel A gente passa, os caras ficam olhando com um papo mole, mas eu quero é cama A frustração é uma coisa louca, tá dado o recado, depois não reclama Passei dois meses procurando um gatinho Mas nesse Saan, você dorme sozinho Se liga, tenda frouxa Quem combinou, combinou, quem não combinou, tá combinado